A vós, Senhor. Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os da tua família. Caríssimos irmãos e irmãs, um dos métodos de leitura das Sagradas Escrituras é permitirmos que o Espírito Santo se utilize de uma das faculdades que Deus nos deu, que é a nossa imaginação. Santo Inácio de Loyola motivava a todas as vezes que nós pegássemos as Escrituras e fizéssemos leitura de um dos trechos, pudéssemos nos colocar naquela cena. A primeira leitura de hoje nos diz que toda uma multidão se levantou contra Paulo e Silas. E aqui começa a primeira expressão de dor, quando todos estão contra aqueles que foram lá para levar uma boa nova. E isso traz no coração destes homens, que são humanos, a angústia. Mas depois o texto diz que os magistrados mandaram a açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, os colocaram na prisão. Quando Paulo e Silas vão para a prisão, eles estão fisicamente destruídos. O corpo de Paulo e Silas está cheio de feridas. Eles estão sangrando, sem forças, porque o desejo deles é que eles ficassem quase mortos. Mas qual que é a postura destes dois, diante desta cena? Eles se colocaram a rezar. E também há diversos tipos de oração. E a oração que estes dois fazem, neste momento de dor e agonia, é uma oração de louvor. Eles começam a cantar hinos a Deus. A louvar e bendizer a Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, a oração de louvor é uma oração poderosíssima. Porque faz com que o homem saia de um olhar para si mesmo, para a sua própria dor, para o seu próprio sofrimento. E volte o seu olhar para Deus. Glorificando a Deus por tudo. E a oração de louvor é poderosa a ponto de abrir cadeias que estão fechadas. Dar sentido àquele que perdeu o sentido de vida. E converter uma numerosa família. Só que diante da oração destes dois, nós precisamos olhar para nós, para a nossa própria vida. Porque muitas vezes, quando nós passamos pela dor, pelo sofrimento, o que muitas vezes nós não temos nos nossos lábios, é o louvor. Já percebeu que muitas vezes, quando nós estamos na dor, a primeira coisa que muitos fazem é parar de rezar? Ai, porque eu não tenho nem forças para rezar. É aí que você tem que louvar. É quando você não tem mais força, que vem em seu socorro, o defensor. O espírito da verdade. É quando nós não temos forças, que a força de Deus, vem em nosso socorro. Mas quando nós não paralisamos, no caminho espiritual, quando nós não deixamos de rezar, também muitas vezes, outras coisas acontecem. E nós começamos a lamentar, achando que Deus nos abandonou. E aí começa a murmuração, que é um louvor a si mesmo. Quando o homem se volta a sua própria dor, em vez de louvar, ele murmura. E começa as reclamações. Ou deixa de rezar, ou começa a murmurar. Ou, terceiro, que também, muitas vezes, ocorre conosco, se levantam, se levantam, os questionamentos. Mas, por que Deus? E já não nos lançamos, na divina providência. Meu irmão, e minha irmã, eu não sei o que você está passando, no dia de hoje. mas, mas louve, louve, louve a Deus. O louvor, abre portas, que estão fechadas. Neste instante de silêncio, convida você, a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e você vai louvar a Deus. Às vezes, nós nem sabemos, como louvar. Mas, comece, agradecendo a Deus, por toda a situação, que você está vivendo, pelas suas dores, pelas suas, louve, louve a Deus, por quem Ele é. Louve a Deus, por estar contigo. Louve ao Senhor, pela presença constante, pela sua palavra, que hoje chega, aos teus ouvidos. Louve a Deus, pela Eucaristia, o pão descido do céu, para alimentar, os filhos de Deus, na caminhada, rumo à eternidade. Louve a Deus, por nos enviar, o Defensor, o Divino Espírito Santo, aquele que nos esclarece, sobre toda a verdade, que nos dá, o verdadeiro discernimento, sobre o pecado, sobre a justiça, e sobre o julgamento. Que o teu coração, neste momento, se encha, de louvor, de ação de graças, e que nada, nos impeça, de louvar, nem as nossas dores, nem as nossas enfermidades, nem os nossos problemas. Louve a Deus, e experimente, a força, do mundo. Obrigado.